Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um creme de shimeji salmão, olhem que lindos, além dessa cor linda, eles são deliciosos. Temos azeite, alho e cebola, vamos deixar fritar um pouquinho, vamos separar essa quantidade de cogumelos, porque vamos deixar eles inteirinhos depois, vou mostrar como é que eu vou preparar, e o restante vamos colocar aqui junto com o alho e com a cebola, para depois bater, olhem quando ele mudar de cor, está prontinho, nós preparamos o creme de inhame, agora vamos bater os cogumelos, tem uma receita aqui no canal de como preparar o creme de inhame, que nós vamos acrescentar junto com esses cogumelos batidinhos com o alho, com a cebola, depois de bater, só acrescentar o creme de inhame e bater novamente, vou deixar na descrição como preparar o creme de inhame e também como higienizar os cogumelos, vamos colocar o creme na panela e vamos deixar ferver de 8 a 10 minutinhos, na mesma frigideira que preparamos os cogumelos anteriores, colocamos manteiga e vamos dar uma salteada no restante dos cogumelos, é um ou dois minutinhos, prontinho, isso vai trazer muito sabor para o nosso creme, essa tostadinha que demos nos cogumelos, vamos temperar o nosso creme com pimenta do reino, já tínhamos colocado o alho e a cebola, salsinha fresca, nesse momento se for necessário, você vai acrescentar o sal, acrescentar os nossos cogumelos na manteiga e deixar por dois minutinhos, pronto para servir, olha a consistência que ele ficou, vamos finalizar o nosso creme com pimenta do reino, salsinha fresca, alguns cogumelos, um galinho de salsinha fresca e agora vamos regar azeite, e essa é a nossa receita de hoje, agradeço por ficarem até aqui, não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal, até a próxima, tchau tchau!